Música Boa noite a todos e a todas, que Deus abençoe a todos. Saudação Vascaína. Saudações Vascaína. Agora eu gostei. A esposa não quer ficar. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Quero chamar, sobre a proteção de Deus, quero declarar aberto a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Nelson Rocha, secretário de Planejamento e Gestão, meu amigo Vascaíno. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado a esta mesa, por favor. Uma salva de palmas, gente. Convido para compor a mesa nosso defensor público geral, doutor Rodrigo Pacheco. Vascaíno também? Doutor é vascaíno? Matafoguense. 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 Convido para compor a mesa doutor Mário Sérgio, nosso reitor da UERJ. Convido para compor a mesa vereador da capital, Vitor Hugo. Convido para compor a mesa presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso do Alba. Convido para compor a mesa doutora Lília Alves, subsecretária executiva da CEPLAG. Convido para compor a mesa nosso controlador geral, Jurandir Lemos, filho. Mais um vascaíno, por favor. Eu tenho uma honra. Saudações, xalão. Patrícia. Solicitar a todos que se coloquem em posição para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL O Vino Ipiranga, as margens plácidas, Um povo heróico, um grado returbante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, Brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, canata, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente e berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonho, Deus em sonho e nos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, canata, salve e sol Brasil, que o amor eterno seja símbolo Olá, parou com os ventas estrelado Pente com verde e ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a igreja, justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Quero Deixar registrado aqui e agradecer a presença de todos Ao doutor Marcelo Oliveira Ao Manuel Domingues Epinho Presidente Cadê o cerimonial aí? Me ajuda aqui Domingues Epinho, os contadores A Rosângela Dias, a Auditora do Estado Da Controleira Geral Ao doutor Renato Mansu, o presidente Do Sescom Rio Sindicato Das Empresas e Serviços Contábeis do Rio A Lundália Juqueira Vice-presidente da Câmara Comércio do Exterior Ao doutor Eduardo Santos Mendes Ao senhor Samir Meu cerimonial, pelo amor de Deus Samir Nene Doutora Vera Lúcia Marques Freitas Doutor Fernando Braga Martins Doutor Anderson Montese Doutor Ricardo Sampaio Doutor Sérgio Aureliano Nosso diretor e presidente do Rio Previdência E demais autoridades que prestigiam hoje Esse grande homem, meu amigo doutor Nelson Rocha Meu grande secretário Deu um show na fazenda E está dando um show no planejamento Só um homem a sua altura Para ajudar ao nosso governador A planejar mais as contas do nosso estado Doutor Leonardo Soares Nosso presidente compor a mesa conosco Nosso presidente da CEDAI O grande amigo doutor Nelson Rocha Ficaria aqui a noite toda Falando da pessoa Doutor, tudo bem? Da sua pessoa maravilhosa A qual eu conheço há algum tempo Eu tenho uma longa amizade Com nossa família Através do nosso Washington Reis Que trago um abraço Do nosso sempre prefeito Hoje representado aqui Pelo nosso presidente da Câmara Celso do Alba Dizer o quanto o senhor é importante Não só para o estado Mas importante Para essas pessoas Que vieram prestigiar o senhor E a mim também Como vascaíno Vascaíno saudável Porque não tem vascaíno doente Eu gosto de vascaíno doente E o senhor À frente da secretaria de fazenda Pode contribuir muito Para o estado E contribuir muito Para O secretário atual Porque o senhor Deu um norte Para o nosso estado E hoje Fazendo um belíssimo trabalho Na pasta da CEPLAG A nossa secretaria de planejamento Podendo ajudar O nosso grande governador Cláudio Castro Que eu teria certeza Que ele teria A agenda dele é muito apertada Teria o maior prazer De estar aqui conosco hoje O nosso governador Cláudio Castro E também O nosso presidente André Siciliano Que é encantador E apaixonado Pelo senhor E um grande admirador Do senhor Não só como eu Como o presidente André Siciliano Mas a classe política Se identifica muito Com o senhor E o senhor nos encanta Com esse jeito simples Uma pessoa Que é um potencial Com um currículo maravilhoso Qualquer multinacional Esperaria Se o senhor Não ficasse Nenhuma pasta do governo Estaria fazendo Uma fila Para pedir Por favor Doutor Nelson Rocha Vem para a nossa multinacional Porque nós conhecemos O seu currículo Nós conhecemos O seu caráter Nós conhecemos O teu potencial Ficaria aqui A noite toda Falando de vossa excelência Mas Como eu sou um homem Evangélico Eu falei Eu preciso Pegar um versículo Da bíblia Porque a bíblia É um livro infinito Mas eu tenho que escolher Um versículo Que enquadra muito Um senhor Porque nós não somos Nada sem a presença De Deus O senhor é destaque Porque o senhor É um grande homem De Deus Tem a proteção De Deus Tem uma grande família É aí que está O sucesso do senhor Mas eu quero Ler aqui nesta noite Nessa solenidade Tão importante Para mim Poder estar Presidiando Fazendo essa Presidindo Essa sessão Mas Quantos outros Deputados queriam São 70 deputados Estaduais Queriam estar Entregando Essa comenda Tão importante Para o senhor Até o próprio Presidente André Siciliano Queria Porque o senhor Consegue Lidar com Toda a classe Política desta casa Seja qualquer partido O senhor nunca Olhou a sigla Partidária Mas o senhor Sempre olhou O parlamentar O ser humano Que está Por detrás Da cadeira Do parlamento Então o senhor É um grande parceiro Da Assembleia De Deus Debatemos aqui Grandes Discussões Boas Para poder ajudar O nosso estado E ajudar O nosso Governador Cláudio Castro Então quero deixar aqui O versículo Josué Capítulo 1 Versículo 5 Ninguém Ninguém te poderá Resistir Todos os dias Da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei E nem te desampararei Eu acho que este versículo É o versículo mais Adequado para a sua pessoa A tua caminhada É muito longa Eu costumo dizer Que o doutor Nelson Não é o Não é o doutor Nelson Que precisa do estado É o estado Que precisa Do doutor Nelson Boa noite Que Deus abençoe a todos Convido para fazer O uso da palavra A doutora Lília Alves Secretária Executiva Da CEPLAG Boa noite Senhor presidente Da mesa Deputado Rosenberg E todos os demais Presentes na mesa Senhoras e senhores É uma alegria Imensa Estar aqui neste momento E compartilhar Principalmente por ser Do sexo feminino E representar bem A assessoramento Que todas nós Fazemos para o nosso querido Nelson Rocha E também não poderia Ser diferente Tem um texto Da palavra de Deus Que muito representa O que nós estamos Hoje aqui Compartilhando com o Nelson E está registrado No livro de Romanos Que foi escrito Por Paulo No capítulo 13 A parte A Do versículo 7 Que diz assim Portanto Dai a cada um O que deveis A quem tributo Tributo A quem imposto Imposto A quem temor Temor E a quem honra Honra Então nós estamos aqui Nelson Dando a honra Que lhe é devida A honra A honra Que foi permitida Pelo senhor Para esse momento Tudo Tem um tempo Determinado E este tempo Chegou a hora De honrar A você Não só como profissional Como amigo E como servo Aqui do estado Do Rio de Janeiro Parabéns Querido Deus nos abençoe E ou continue Abençoando Obrigado Doutora Lília Quero Registrar aqui A presença Do nosso Grande deputado Coronel Salema Por favor Coronel Fique à vontade É uma cadeira De honra Aqui para Vossa excelência Quero chamar Fazer uso Da palavra O presidente Da câmara De Duque de Caxias Celso do Alba Boa noite A todos Boa noite Ao deputado Rosenberg Meu amigo A todas as autoridades Presentes Ao público Acabei de ver aqui O meu amigo Vereador Do Rio de Janeiro Vitor Hugo Também É sempre um prazer Tê-lo conosco Hoje é uma noite Especial Eu me sinto muito honrado Rosenberg Me senti muito honrado Pelo convite Que você Me fez E poder estar aqui Nessa Casa de Leis É sempre um prazer E aqui parabenizar O doutor Nelson Por todas as medidas Assertivas Eu sou lá De Duque de Caxias Eu mando aqui Trago um abraço Do prefeito Washington Reis Eu mencionei Hoje cedo Algo muito importante Que o nosso estado Hoje Trilha bons caminhos Graças a medidas Assertivas De bons homens Então Que Deus continue Te abençoando Eu estava muito atento Aqui As palavras Da nossa Que me antecedeu Aqui com a fala Falando sobre Deus Eu tenho certeza Que o melhor de Deus É a gente estar por vir Aqui em nosso estado Nosso país Então Que Deus abençoe A sua vida Doutor Nelson Muito obrigado Por ter contribuído Aqui com o nosso Rio de Janeiro E essas medidas Tiveram grandes reflexos Lá na Baixada Fluminense Também porque O estado Está trilhando bons caminhos Uma boa noite a todos Fiquem com Deus Obrigado Presidente Celso Alba Não poderia deixar De pedir O nosso grande coronel O nosso líder Aqui na Assembleia Legislativa Coronel Salema Para fazer uso Da palavra Boa noite a todos Boa noite Deputado Rosenberg Preside essa mesa Nessa noite maravilhosa Os demais componentes Aqui da mesa Todos presentes Obrigado Realmente Acho que todos Já falaram Alguma coisinha Do que teria que ser dito Realmente O nosso secretário Aqui É uma pessoa Muito especial Atende a todos Com uma paciência Incrível No meio De tantas crises Que a gente passou aqui E ele sempre presente Nas audiências Ou lá mesmo No palácio Ou nos corredores Onde quer que fosse Sempre dando Essa orientação técnica Em tudo Foi possível Aqui Abrilhantando Diversos projetos Que passaram Pela casa Agora aqui Que envolviam Servidores Principalmente Então uma satisfação Isso aqui Essa noite Fazendo essa Justa homenagem Diria até que tardia Porque já era A partir desse reconhecimento Há mais tempo Mas o Rosenberg Foi muito feliz Nessa indicação E foi aprovado Por todos os membros Aqui dessa casa Então parabéns Nelson Realmente você recebeu Todas as bênçãos Aqui Então nunca é demais De realmente Deus abençoe Seu caminho Que a gente Possa estar juntos Por muito e muito tempo Boa noite a todos Obrigado Obrigado Coronel Salema Prestigiando Este grande homem Que é o nosso Grande secretário Doutor Nelson Rocha Não vai embora não Doutor Salema Está proibido Você manda na PM Aqui quem está mandando Hoje é o Nelson Fazer uso Convido para fazer uso Da palavra O nosso vereador Vitor Hugo Da capital Da cidade Do Rio de Janeiro Boa noite a todos Boa noite Rosenberg Boa noite doutor Nelson Todos da mesa Para mim é um prazer Muito grande Estar nessa casa de leis E poder estar aqui Numa noite festiva Onde o Rosenberg Foi muito feliz Em poder estar homenageando O doutor Nelson O doutor Nelson Que contribuiu muito E contribui muito Para o nosso estado E como O nosso vereador Celso do Alba Falou Em Duque de Caxias Tem trilhado muito Com a presença do estado E aqui na capital também Então eu não poderia Deixar de estar aqui presente Para parabenizar O doutor Nelson E parabenizar o Rosenberg Pela grande homenagem Obrigado O vereador Vitor Hugo Que tem feito Um belíssimo trabalho No legislativo municipal Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Convido para fazer Usa a palavra Nosso reitor Mário Sérgio Carneiro Alô Boa noite A todas e todos Cumprimento O deputado Nozenberg Reis O secretário Nelson Rocha E assim Cumprimento A todos Componentes Aqui da mesa Já que o deputado Falou em Vasco Eu vou começar Contando uma história Para o senhor Vou falar Sobre a supremacia Vascaína Na reitoria Da UERJ O senhor sabe Que nos últimos 20 anos Nós tivemos Cinco reitores Da UERJ Nesse período Dos cinco Quatro Eram vascaínos Sendo que O que não era O vice Era vascaíno Então É Bom Eu como O secretário Nelson Grande vascaíno Também Eu quero dizer Que é um prazer Estar participando Aqui desse evento Em homenagem Tão justa Ao senhor Que também é professor E tenho muita fé Que o seu trabalho Vai ajudar muito Na recuperação Do nosso estado A gente entende Que o governo Está trabalhando Firme nisso E o nosso desejo É que Tudo seja Bem sucedido E o senhor É uma pessoa chave Com seu conhecimento Com a sua história Que já tem Com esse estado Para nos ajudar A vencer Essas dificuldades Parabéns Reitor Obrigado Pelas palavras E um discurso Maravilhoso Eu tenho que aprender Mais com o reitor Porque o político Gosta de falar O clássico Gosta de falar Não é o coronel Salema Convido para fazer Usa a palavra O nosso controlador Geral Do estado Do Rio de Janeiro Jurandir Lemos Filho Não vai passar em branco Não Jurandir Tem que falar Boa noite a todos Bom deputado É que depois O senhor resumiu Muito bem Falar depois do senhor Fica difícil Mas enfim Parabenizá-lo Pela iniciativa Dessa justa homenagem O Nelson Um grande secretário Fizemos muitas parcerias Com a controladoria E tenho certeza Que no planejamento Ele brilhará ainda mais Parabéns Secretário Muito sucesso Obrigado Nosso controlador geral Jurandir Jurandir Dizem que política Não fala Está com defeito De fabricação Então quando eu iniciei Eu estou muito tempo Na política Junto com Com o Washington Reis O ex-prefeito De Duque de Caxias E Peguei um comício Tinha quase mil pessoas Não sabia Que ia lançar Minha pré-candidatura Então Fala aí Estou até hoje Quero convidar Para fazer uso da palavra O nosso defensor público O homem que nos defende Doutor Rodrigo Pacheco Boa noite Queria Saudar O deputado Rosenberg Reis Um parceiro histórico Da defensoria pública Deputado Coronel Salema Também Todos os integrantes Da mesa aqui Nosso querido amigo Presidente da CEDAR Leonardo Reitor da UERJ Eu sou filho da UERJ Fui estudante da UERJ Então Me emociona Toda a menção A Universidade do Estado Do Rio de Janeiro Foram anos Muito maravilhosos Na minha vida Aos demais integrantes Deixa eu tirar Desejar ao Nelson Primeiro Saudações ao Venegras Mas não Vascaínas Saudações De um Botafoguense Os clubes mais irmãos Do Estado Do Rio de Janeiro Penamos muito O ano passado E na torcida Para que o Vasco Encontre seu caminho Deputado Eu acho que É uma homenagem Muito justa E eu quero aqui Fazer um Quase um testemunho Da chegada Do Nelson A Secretaria de Fazenda Eu fui subdefensor Público-geral Na gestão Do André Castro Durante quatro anos Assumi como defensor-geral Em 2019 Estou na reta final Aqui do meu mandato Até dia 31 de dezembro Então acompanhei Vários secretários De fazenda Acompanhei a época Da crise Do então governador Pesão Atrasos de salário E eu posso Dar o testemunho Que o secretário Que teve a maior Capacidade de diálogo Foi o Nelson É uma O senhor reconheceu Aqui do lado Do parlamento E eu reconheço Aqui das instituições Do sistema de justiça Assim que Nelson Assumiu Prontamente abriu A agenda E fomos conversar Sobre o Estado Do Rio de Janeiro Fui apresentar A Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro A gente tinha Uma demanda Muito importante Na época Que era A justa valorização Dos nossos servidores Em que A Assembleia Aqui foi Uma grande apoiadora E junto Ao Poder Executivo No diálogo Um dos grandes apoiadores Foi o Nelson E no decorrer Desse diálogo Eu pude também E aqui é um testemunho De quem acompanhou Intensamente Os debates Do regime De recuperação fiscal Muitas vezes Em polos opostos E eu posso Defendendo As instituições Do sistema de justiça Não tanto Um regime Tão fiscalista Mas eu posso Dar um testemunho De que Nelson foi Republicano Acima de tudo Ouvindo a todos Acolhendo sugestões E de uma coragem Porque vir aqui A Assembleia Legislativa Encarar aquelas audiências públicas Eu vim A muitas das audiências públicas Encarar os servidores Não é fácil O servidor compreender A crise E o papel Que o secretário De fazenda Cumpria na época Dialogar com todos os poderes Especialmente O sistema de justiça Que não é um diálogo fácil E assim Eu o reconheço Né Nelson Naquelas reuniões No Palácio Laranjeiras O Nelson Com muita transparência Apresentando o cronograma Apresentando as medidas Que a União Muitas vezes De forma até exagerada Impunha Ao Estado do Rio de Janeiro E como um grande republicano Jamais houve Qualquer movimento De retaliação Respeitando O papel Que cada uma Das instituições Cumpria Muitas vezes Defendendo O seu ponto de vista Defendendo Uma outra visão Sobre o teto De gastos Apresentando Algumas saídas jurídicas E eu posso Posso dizer que Com esse diálogo Com a presença Muito marcante Aqui do parlamento Acho que chegou-se A um bom termo Óbvio que o ideal Era que não se precisasse De um regime Esse é o mundo ideal Mas havendo Sempre vai estar Sempre vai estar à disposição Ao seu lado Aqui na sua trajetória Pelo menos aqui Pessoalmente Até dia 31 de dezembro Parabéns E muito merecida Medalha Tiradentes Doutor Rodrigo Nós que Agradecemos Não é Qualquer Personalidade Igual o doutor Nelson Que enche um plenário E eu Confesso a vocês Que me assusta Porque ele pode Tomar nossa vaga O coronel Salema Me assusta Mas um bom susto Seria um bom parlamentar Também Nesta casa Quero registrar A presença Do Arthur Leone Nosso grande Suplente De vereador Em Duque de Caxias O André Quitanilha O Fabinho Acompanhando O vereador Celso do Alba Quero cumprimentar Doutor Eduardo Candidiano A doutora Bárbara Cristina Carvalho Capitã Da Polícia Militar Ao doutor Alex Rabelo Auditor fiscal Ao Jaime Ferreira Sócio Diretor Blue Capital Consultoria Financeira Nosso vereador Da capital Do Rio de Janeiro Márcio Santos Nosso amigo Seja bem-vindo Luiz Thiago Florencio Diretor Da Fiatix Nosso sempre-ministro Roberto Amaral Prestigiando Ministro Da Ciência Tecnologia Prestigiando Esse grande Homem E amigo Amigo Que é o doutor Nelson Rocha Ao doutor Sérgio Tavares Romai Presidente Das Usserja Ao nosso vereador De Cordeiro Mateus Matos Tomás A doutora Cláudia Mota dos Santos Gestora Pública A todos Amigos Que compõem O quadro Do Estado Auditores Tanto Da Controladoria Da nossa Fazenda Receita Estadual Que vieram Hoje Prestigiar Esse grande Homem Que é o nosso Grande secretário Nelson Rocha E agora É chegado O momento Da medalha Tiradentes A mais alta Comenda Desta Casa Legislativa Ao senhor Nelson Rocha Um reconhecimento Do Parlamento Fluminense Ao seu trabalho Desenvolvido Convido Ao doutor Nelson Rocha Convido Ao coronel Salema Para ocupar A cadeira Que eu vou descer Para a entrega Da medalha Por favor O que eu vou descer O que eu vou descer Obrigado. Obrigado. Obrigado, coronel Salema. Doutor Leonardo, quer fazer uso da palavra? Por favor. Há 20 anos eu conheço o Nelson. Difícil falar do Nelson, ainda mais depois de todos terem falado. Então, fique com um grande abraço, meu Pacheco, deputado presidente Rosenberg, a todos que nos ouvem. Nelson, fica com o meu forte, carinhoso abraço. Cadê a saudação de Vascaíno? Complementa, complementa aí. Com a palavra tão esperada, orador da noite, homenageado, o nosso... Eu quero uma calorosa salva de palmas ao nosso senhor, doutor Nelson Rocha. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a mesa, excelentíssimo deputado que hoje preside essa sessão, meu amigo Vascaíno Rosenberg Reis. Saudade. Ao mesmo momento que eu cumprimento, já agradeço a homenagem recebida, é sempre muito bom, muito gratificante ter o reconhecimento. Então, meu profundo agradecimento. Eu vou cumprimentar cada um, porque isso faz parte, mas, na realidade, eu queria dizer que a gente combinou, trouxe uma torcida organizada aqui do Vasco. Queria cumprimentar a Lília, subsecretária executiva, e, cumprimentando a Lília, já caminha comigo há muito tempo, foi minha chefe de gabinete, quando eu fui secretário da outra vez, há 20 anos atrás. E, cumprimentando a Lília, eu cumprimento todos os servidores, tanto da Fazenda, e já fazendo um agradecimento especial a todos que aqui estão, desde o subsecretário de Receita atual, que é o meu querido Zegur, e o presidente do Sindicato dos Fiscais, Alexandre Mello, enfim, toda a turma ali que eu estou vendo, Floriana, pessoas responsáveis e com as quais eu tenho uma relação de longa data, desde 2002, quando comecei na Fazenda lá atrás, e que, até hoje, essa relação permanece. Queria cumprimentar meu amigo Leonardo, Leonardo Soares. Leonardo, ele foi tímido aqui, mas o Leonardo é o responsável pelo meu retorno à administração pública, 14 anos depois. Foi me procurar, ele mesmo não acreditava, achava que... Não, mas será que o Nelson já está fora? Ele não quer mais saber disso. E acabou me convencendo, e nós conversamos depois com o governador, e acabei estando aqui. Ao mesmo tempo, já cumprimento também o governador, que não pôde estar presente. Por acaso, nós almoçamos hoje juntos, então, ele já me cumprimentou mais cedo. Então, o governador que teve a coragem, eu até brinquei na época, eu falei, tem certeza que sou eu? Com algumas linhas de pensamento que não eram exatamente as mesmas do Tesouro Nacional, Rodrigo. E, por conta disso, houve um enfrentamento, que foi bom, foi bom, acho que para todos, para o Estado, para o Tesouro Nacional, porque é assim que nós aprendemos, discutindo, debatendo. Enfim, queria cumprimentar o meu querido Jurandir, controlador-geral do Estado. A gente, como ele mesmo disse aqui, nós vemos mantendo uma parceria firme, estabelecemos alguns critérios, e a minha relação com a controladoria é umbilical, não é, Jurandir? Porque eu, de alguma forma, pela formação profissional contábil, e aí já aproveitando, quando eu cumprimento o Jurandir, pela formação eu cumprimento o presidente do CRC, que está aqui, o Samir, meu querido amigo, e também o Mansur, que é o presidente do Sescão, do Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, mas a controladoria, eu faço um pouco parte dessa história, porque lutamos tanto, não é, Bete? Maria Alice, enfim, todos nós, Rosângela, todos que aqui lutaram de alguma forma para que a gente pudesse criar a controladoria. Eu não me esqueço do dia que eu era secretário de fazenda, e a auditoria não existia, a controladoria existia, a Auditoria Geral do Estado, que era subordinada à fazenda. E eu disse, como é que pode a auditoria, que deve auditar especialmente, e muito mais, a Secretaria de Fazenda, estar embaixo da própria Secretaria de Fazenda? Então, a partir dali, a gente começou uma luta, e essa luta acabou se transformando naquilo que viria a ser a controladoria, e aqui eu aproveito também para cumprimentar o primeiro controlador geral do Estado, o Nestor, que não sei onde é que ele está mais, mas ele estava aqui. O Nestor está lá. Então, na realidade, essa relação é muito, muito próxima. Rodrigo é um defensor público do Estado, é uma figura extraordinária, na realidade, generoso, e, ao mesmo tempo, esse debate que a gente faz, ele é superimportante, Rodrigo, porque eu acho que é assim que a gente constrói uma nova sociedade, é no debate. E eu fui forjado assim, eu fui forjado ao debate, às lutas históricas que todos nós tratamos e lutamos para que pudéssemos mudar a história desse país e tivéssemos de novo a democracia, ela foi forjada, não apenas na luta de tentar e buscar e movimentos que tínhamos, mas, sobretudo, no combate e no diálogo, na discussão, fazendo o bom debate para que a gente resgatasse a democracia. E, quando eu falo sobre isso, eu não podia deixar, obviamente, de dar um abraço carinhoso aqui ao meu querido amigo Roberto Amaral. A quem eu peço uma salva de palmas por toda a luta. pela democracia. Enfim, cumprimentar aqui o Salema, que tem se mostrado aqui, porque, muitas vezes, a gente também acha que o parlamento é feito de todos os, todas as nuances da sociedade. E o Salema é uma pessoa extraordinária e a gente fez muito debate também, sobretudo por conta da categoria, não é, Salema? Sobre como fazer os reajustes, e foi muito intenso. E a gente vem continuando conversando e é assim que a gente também vai caminhando. Então, tem se mostrado um parceiro aqui também na discussão do regime. Então, queria fazer um agradecimento especial. O reitor Mário Sérgio, que agora assumiu há pouco no lugar do ex-reitor Lodi, mas já tínhamos feito uma conversa e já de pronto nós estivemos juntos e estamos construindo todo um trabalho para que esse novo horizonte que nós temos experimentado e que estamos trazendo para o Brasil da Bolsa de Ativos Sustentáveis, desse acordo que estabelecemos com a Nasdaq, para que ele também possa ser possível, mas é preciso que nós tenhamos pessoas, equipes profissionais, conhecedores da matéria e a UERJ, de pronto, se colocou à disposição para que a gente pudesse construir isso juntos. Queria cumprimentar o Celso Alba, do município de Duque de Caxias, e queria te dizer, Celso, assim como o Austin Reis, que, na realidade, eu tenho um laço também com o Duque de Caxias. Eu estudei lá na Unigran Rio, que era antiga, naquela época era a AFI, Associação Fluminense de Educação, me formei lá, então tenho uma relação direta, ia muito para lá para poder estudar, e até hoje, eu acho que a Baixada Fluminense tem consigo um potencial de desenvolvimento que precisa ainda ser melhor explorado. Não vai falar aqui que Duque de Caxias é o segundo município em arrecadação, não, que eu já sei, mas... É a capital da logística. Mas a gente tem a condição de trabalhar a Baixada Fluminense de forma mais intensa. E para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou um desenvolvimentista ferrenho, eu acho que a gente só consegue fazer as coisas à medida que a gente tenha desenvolvimento. Me disseram já uma vez que é muito difícil a gente falar de todos, porque a gente acaba esquecendo algo. O Vitor Hugo também, o vereador do Rio de Janeiro, então a gente sempre... O vereador Márcio também. O Márcio também, o Marcinho, que eu conheço de longa data, estava até... A gente já trabalhou junto, eu e Marcinho, então nos conhecemos já de longa data, não é, Marcinho? Eu queria cumprimentar também muitas pessoas, mas fiquem tranquilos que isso só durará uns 45 minutos. Ninguém tem pressa, não é? Então eu queria começar cumprimentando o Bispo Teodoro, que é Bispo da Igreja Ortodoxa do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, Bispo. Ao Diácono Abdul e ao Jorge Raj, que é da comunidade libanesa, foi presidente da Câmara... Empresa em Caxias. É, Empresa em Caxias, exatamente. Enfim, Romay, que eu vejo aqui, meu grande amigo, Vascaíno, e presidente da Junta Comercial. Sérgio Ribeiro, que eu estou vendo aqui, que não é Vascaíno, vocês viram que eu dei até uma diminuída, mas é um grande amigo, é diretor da Fê Comércio, organismo importantíssimo, cumprimentar várias pessoas que estão aqui. Eu não quero... Eu não vou tentar passar muito rapidamente para poder avançar com isso. Sérgio Alberto aqui, Sérgio Francisco, desculpe, estou até confundido com o tio, não é, Sérgio? Enfim, então eu queria, feito esses cumprimentos, eu queria fazer um cumprimento especial e um agradecimento especial à minha família, por óbvio, minha mulher, Tânia, e as minhas filhas, Ana Carolina e Ana Clara. Primeiro, pela paciência. Eu sei que aturar esse nível de trabalho, mas a minha mulher é como eu, também é o workaholic, então a gente se dá bem exatamente por isso. A família toda trabalha demais, a gente até discute às vezes, de que o nosso problema lá em casa é trabalho, porque todo mundo trabalha muito. Então, ao mesmo tempo, agradecer a paciência de saber que, enfim, esse meu envolvimento, elas não queriam que eu assumisse absolutamente nada. E muito menos, fique tranquilo, que eu não vou ocupar o lugar de ninguém aqui, muito menos ser candidato a qualquer coisa. O Salema falou a mesma coisa na polícia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu queria agradecer a todos aqui, agradecer ao governador do Estado por ter me dado a oportunidade de voltar ao poder público e, ao mesmo tempo, à medida que eu voltei ao poder público, poder contribuir de alguma forma para o Estado. eu digo sempre que eu vim por dois motivos básicos. Um era a discussão do regime, que a gente fez com eficiência, discutimos aqui nessa casa, que é a casa própria para isso, e o governador teve a sensibilidade também de encaminhar o projeto de lei para fazer a discussão exatamente aqui na Assembleia Legislativa. E esse debate foi bom, porque construiu um projeto que não é um projeto do Executivo, é um projeto do povo do Estado do Rio de Janeiro, representado por suas forças políticas, seja através do Legislativo, do Executivo, ou daqueles que representam também o poder público, os outros poderes, como a Defensoria, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Então, todos construíram aqui o que nos fortaleceu na discussão com o Tesouro Nacional, que não foi uma discussão fácil, foi uma discussão muito dura, não é, Bruno? E essa discussão nos fez, de alguma forma, evoluir. E fez também com que o Tesouro Nacional pudesse ter uma compreensão diferenciada daquilo que é equilíbrio fiscal. Conseguimos mostrar para ele que o Rio de Janeiro já tinha feito boa parte da sua recuperação e que, portanto, precisávamos avançar. Quando eu falo isso, me lembro sempre do Raul Veloso, que estava por aqui também, não sei se ainda está, que é um especialista e uma pessoa que conhece muito de finanças públicas. Então, precisávamos que isso tudo pudesse caminhar de tal forma que trouxéssemos o equilíbrio tão necessário, mas, ao mesmo tempo, pudéssemos não comprometer o andamento da máquina pública, os serviços que são prestados. Então, agradecendo ao governador, eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de falar nada. Eu estou só no segundo ponto, tem uns 20 aqui. Eu queria, ao mesmo tempo, eu já fiz inicialmente, mas agradecer ao deputado Rosenberg, que, enfim, pela lembrança do nome, de me proporcionar essa comenda e essa homenagem que ficará marcada para mim para sempre. Eu tenho a medalha Perdenés, tenho outras medalhas, e não tinha a medalha Tiradentes. Então, ela está marcada para mim, e a nossa relação fica, assim, mais estreita ainda, além de sermos vascaínos, torcermos lá pelo Vasco. O Rosenberg também nasceu em outubro, assim como eu. Então, agradecendo verdadeiramente essa comenda, porque ela é muito, muito especial. O problema é que eu estou sem óculos também, tenho que puxar para perto aqui. Queria agradecer também ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que sempre foi parceiro em todas as ocasiões. Não teve uma vez que eu tenha ligado para o presidente André Siciliano que ele não tenha correspondido, que ele não tenha debatido, que ele não tenha colocado, eventualmente, posição contrária, mas que tenha colocado as suas posições e que nós tenhamos trazido, e que tenha trazido, sobretudo, o debate para o plenário. Isso é muito importante, porque no plenário se fez o debate, o debate aberto. Eu também faço um agradecimento especial ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que foi incansável também nessa discussão da luta do regime, que é o decano da casa, é uma pessoa extremamente envolvida e preocupada com as coisas do Rio de Janeiro. Então, agradecendo ao deputado André Siciliano, eu agradeço a todos os deputados que votaram e aprovaram essa medalha da proposição do deputado Rosenberg. Eu botei aqui que eu ia falar um pouco da minha história, mas, como vai ser muito demorada, eu vou tentar resumir em poucas linhas. Eu acho que eu tenho uma vocação para a coisa pública. Eu costumo dizer que eu, de vez em quando, tenho que voltar para a iniciativa privada. E aqui já vendo meus sócios, Rosângela, Luciano, porque eu preciso ganhar dinheiro, e ganho mais dinheiro, na iniciativa privada do que na administração pública. Porque a administração pública tem, não que os salários sejam ruins, mas, obviamente, quando você tem um certo grau de conhecimento, você, às vezes, pode ganhar mais na iniciativa privada. Mas eu preciso me alimentar da administração pública. Tenho que confessar isso para vocês. Minhas filhas, outro dia, me disseram, quando eu voltei para a administração pública, elas me disseram, pai, o seu olhar está mais brilhante, você está mais feliz. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que você gosta. Então, obviamente, que isso não tem preço. E, assim como não tem preço, algumas ações que fazemos, e eu estava olhando aqui, assim como não tem preço amar o Vasco, assim como não tem preço trabalhar para o Campo e Mangueira, que é onde se tem o menor patrulheiro. E nós temos feito um trabalho lá, não é, Monteiro? Zé Pinto Monteiro, que é um incansável, desde a época da Xerox, lá na Mangueira, nós temos feito movimentos para ajudar e tentar capacitar as pessoas para que elas possam... Aliás, o Monteiro trouxe um monte de bolsa aqui, depois o pessoal quiser pegar ali, com a história lá, com o livro da história, está disponível também lá no final. Então, eu preciso me alimentar, e vim para a administração pública já aos 35 anos de idade, passei 14 anos, passei por todos os lugares aqui, que vai da Subsecretaria de Saúde, a Vice-Presidência do Maracanã, então, rodei bastante. A Secretaria de Fazenda, já pela segunda vez, e antes tinha... Na realidade, eu brinco lá com o pessoal da Secretaria de Fazenda, que eu podia pedir música, porque é a terceira vez que eu tinha ido para a Secretaria, uma para o Tesouro e duas como secretário. Então, obviamente, que toda essa experiência tem ajudado na contribuição, mas nada, absolutamente nada disso teria valido a pena e teria sido possível concretizar se não fossem os servidores públicos. Os servidores públicos, que é uma categoria tão, tão muitas vezes, massacrada, pisoteada, como se fossem aqueles que não querem absolutamente nada. E eu tenho encontrado, é claro que você tem, como em qualquer empresa, como em qualquer corporação, você encontra pessoas também que não querem nada. mas eu tenho encontrado nos servidores públicos a minha grande inspiração, porque tem pessoas comprometidas com a causa pública, com tentar transformar o Estado, que é o meu sonho de sempre. Então, esse comprometimento, ele acaba, de alguma forma, me ajudando e me alimentando para que eu possa, a cada dia a mais, buscar servir ao público. Eu me lembro de um grande amigo meu, que muitos aqui conhecem, que é o Oscar Berro, que eu dizia sempre para ele, você é um exemplo de servidor público, que é aquele que serve ao público. E não importava a hora, ele era da área de saúde, não importava a hora, eu ligava para o Oscar, foi secretário de saúde de Caxias. Ele estava disponível para poder ajudar ao próximo. Então, é um pouco disso que nós trazemos, e que nós trazemos na própria luta daquele que simboliza a medalha que nós temos hoje, que eu estou ganhando hoje, que é Tiradentes. Além da luta democrática, que fez e o levou à morte, ele trouxe também consigo esse espírito de contribuir para o ser humano, para o outro. Então, é inspirado nessa trajetória de Tiradentes, que eu queria agradecer mais uma vez a você, Rosenberg, e a toda essa casa, pela medalha que me é otorgada, mas, sobretudo, tenho a certeza do meu comprometimento de honrar a medalha que me é entregue hoje, para que nós possamos continuar construindo um Rio de Janeiro melhor, um país melhor, porque só assim nós poderemos diminuir as desigualdades sociais e fazer com que as pessoas possam ter mais emprego e renda. e a gente possa melhorar a vida de todos aqui. Muito obrigado, de verdade, a cada um de vocês. É uma honra. Meus parabéns, doutor Nelson Rocha. É um privilégio o senhor permitir que eu possa fazer essa grande homenagem a uma pessoa tão importante como o senhor. Senão, ninguém estaria aqui de pé aplaudindo o senhor, que tem o meu carinho, o meu respeito, um grande homem público, um grande pai de família. Eu tenho certeza que é um grande esposo, porque todo mundo que é um grande amigo é um grande esposo. Então, o Nelson tem todo o nosso carinho. Nelson, o único problema aqui, quando eu fui pedir o apoiamento da medalha de Tiradentes, foi o ciúmes, que o Salema falou, por que não fui eu homenagear o grande Nelson Rocha? Não, foi Deus que me deu esse privilégio de homenagear esse grande homem. Deixar aqui meu carinho registrado ao presidente André Siciliano, agradecer ao doutor Antônio, que está aqui nos prestigiando, o grande cardiologista. Eu quero cumprimentar, agradecer todo o nosso gabinete, que trabalhou. Falei, Fernanda, não pode dar errado, tem que dar 100% certo. Fernanda está ali com toda a equipe, prestigiando o nosso grande secretário. Ao Nestor, o doutor Nestor, que foi o primeiro controlador do Estado, que é o seu amigo de longas datas. ao doutor Bruno do Ber, nosso procurador do Estado, da PGE. Uma honra o senhor prestigiar esse grande homem aqui, que para trazer o Bruno aqui... O Bruno, na realidade, ele tinha me avisado, ele falou, Nelson, vou chegar atrasado, porque hoje tem um evento da procuradoria, da associação, e era a posse da Associação dos Procuradores-Gerais do Estado. Então, obrigado, Bruno. O Bruno é um parceiraço, a gente tem feito muita coisa junto, e, como eu sempre digo, financeiro e jurídico estão andando juntos, não é, Bruno? Obrigado pela presença, querido. Por isso que o doutor Nelson estava protelando, protelando, foi a falta do doutor Bruno. Bem estratégico. Agradecer ao doutor Rafael, nosso auditor fiscal, cumprimentar aqui meu amigo, contador, advogado, amigo, doutor Romano, cumprimento a todos os contadores que estão prestigiando ao nosso secretário. Esse momento é muito difícil para mim, porque é o momento que estamos encerrando. E, ouvindo o Nelson aqui falar, fiquei mais convicto ainda, vai ser o candidato aí na próxima. Doutor Nelson, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio. O senhor sempre respeitando o parlamento, mas não só o parlamento, mas sempre respeitando o ser humano que está de trás do parlamento. Sempre tendo o maior carinho, recebendo os segmentos das nossas pautas institucionais na fazenda. E também o doutor Nelson, agora vou para outra secretaria, para outro projeto, aqui eu não vou ver o Rosenberg Reis. No primeiro dia, doutor Nelson, me dá uma agenda, eu falei, não acredito. Eu falei, não, eu só vi para te ver. Que político que não pede está com defeito de fabricação? Quero agradecer. Posso atrapalhar? Se o senhor, você manda. O Rosenberg, eu digo sempre que ele é o deputado mais chato que tem na face da terra, porque ele pede o tempo todo. Isso nunca pediu nada para ele. é sempre para os contribuintes que estão com algum problema, ou para alguma pessoa que necessita de alguma coisa, mas ele está sempre lá. Então, esse é o papel do deputado. Então, parabéns por me cobrar o tempo todo. Para mim, é uma honra. Onde eu vivo na cidade, moro como Duque de Caxias, é a cidade da logística, onde nós temos o maior metro quadrado de galpões. Então, se demanda muito. E o empresário tem pressa. E o Estado não pode parar. E esse é o governo do Cláudio Castro, o governo de portas abertas. É o governo modelo em Duque de Caxias, quando o Austin Reis era prefeito. Hoje, é meu tio Wilson, que é prefeito, o Wilson Reis. Então, o governo tem que acelerar, porque melhora a arrecadação e melhora a vida das pessoas. Só vamos melhorar a vida das pessoas, ter uma justiça social melhor, se trouxer riqueza para combater a pobreza, a desigualdade, é trazendo empresas, respeitando os empresários. E o senhor sempre de tapete vermelho, os contribuintes, os maiores, os menores, médios contribuintes, atendendo da melhor forma possível. Então, o senhor tem sempre o meu carinho, o meu respeito, nesse quesito de atender e trazer uma solução mais rápida para o desenvolvimento do Estado. O Nelson tinha que ser secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento. Ele mexia nos três. Aí, quando ele queria mexer um pouquinho na parte jurídica, eu falei, não, deixa com o doutor Bruno do B. Quero agradecer a presença de todos, dizer a todos vocês que é um privilégio para mim poder estar aqui hoje, entregando essa comenda tão importante para esta pessoa tão importante que é o doutor Nelson. Quero finalizar, lamentavelmente, nós temos que encerrar, reiterar aqui meu carinho, meu respeito à vossa excelência, e dizer a todos vocês, obrigado por vir prestigiar esse grande homem, que é o doutor Nelson Rocha. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos, está encerrado a nossa sessão. Vamos ficar de pé para tirar uma foto oficial. Como é que tinha uma música aí? Como é que é o nome? Casaca. Vou fazer um texto mais alto. Vamos embora. Tudo. Casaca. Casaca. Casaca, casaca, casaca. A turma é boa. É mesmo. Casaca, 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 casaca Obrigado.